Boa tropa, quem chega é o Ricardo, hoje aí mais um episódio do meu modo carreira FIFA 23 Hoje mais um amistoso da seleção brasileira, o último amistoso preparatório para estar começando a Copa do Mundo Vamos em busca aí do X, esse título que o Brasil não tem, vamos tentar conquistar Quem gostou do conteúdo se inscreve, deixa um like, não esquece de ativar o sininho, tamo junto tropa Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro A expectativa é a melhor possível, faço o microfone agora para Caio Ribeiro Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo Bom corte, eles vinham com um perigo Bom corte, a jogada era boa Batida para o gol Se joga na bola para fazer a defesa Vai bem o goleirão Bola batida direto Gol Quem viu, viu Comecinho de jogo, já está 1 a 0 A repetição do gol, mano a mano, oportunista Caio Teve tranquilidade, mostrou frieza nesse gol, não era lance para perder mesmo Eu confirmo, placar 1 a 0 Fabinho Vini Júnior está com ela Vem, bola para o gol Defendeu, atenção, olha a sobra Que defesaça do goleiro, Villani Se não fosse ele, a desvantagem do time aumentaria para 2 gols Ia complicar de vez a vida do time E pelo menos agora Caiova com a bola no pé, dá para respirar um pouquinho Que defesa Adams Rouba legal, só a bola Vai descendo para o ataque Frugou, bateu Pegou o goleiro Saiu o escanteio É novo escanteio Afasta, arrepia o escanteio Bom desarme na defesa, sem falta A bola roda, roda de pé em pé com qualidade Adams Boa recuperação, a posse de bola é deles Vinícius Júnior Vitória parcial, placar é bom O time valoriza, toca no campo de defesa Cortou para dentro Papel, olha o gol É agora, gol Para ganhar alívio no placar, dois gols de vantagem Vantagem confortável, para jogar mais tranquilo agora Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária E aí ainda teve um drible desconcertante Antes de empurrar para o gol E a esporte se informa, dois a zero no placar Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Balada gostosa Vai sentar com força com essa rabaca bolada Maldita, perigosa Segundo tempo, bola rolando aqui no Dignity Health Sports Park Intercepta e mata o ataque Eles recuperam na pressão a posse de bola E fica de presente para o goleiro Estava de olho, deu o bote Interceptou bem o passe Só para campo, para jogar no ataque E ele perdeu a bola de novo Mesmo jogando fora de cá Tem espaço, dá para avançar Está marcado o impedimento Que lance difícil Foi por muito pouco Atenção, tem alteração em campo Segundo tempo, 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Agarre e não larga o goleiro Sem dificuldade Rodrigo Bruno Guimarães Com ela, Rafinha Descida para o ataque Olha só, Vinícius Júnior Gol Vinícius Júnior Olha o replay Que grande enfiada de bola na medida E cara a cara Mandou uma finalização colocada Para o fundo do gol Jogo de um time só A vantagem só aumenta Boa bola Mandou por cima Vem a batida direta Vem a batida direta Jogada limpa Na moral Na bola Para arriscar Para fazer Faz a defesa Tem sobra Que burro Que burro Dar zero para ele Acabou a jogada Bem no lance Para evitar a saída A bola fica na zaga Bloqueado o cruzamento Placa levantada O técnico decide mudar a equipe Rafinha Bola viaja Para a área Bola fácil Para o goleirão Deixam ele na saudade Ele defende Sem problemas Falha o goleiro Na saída Para o jogo Deu de graça Chegamos a 40 Do segundo tempo Faltam 5 minutos De tempo regulamentar Vai bem Desarma na defesa Retoma uma bola Na defesa Numa boa Vai conduzindo Com a bola no pé Do meio Da rua Tá aí O apito final Grande vitória Fora de casa Filani Vencer por essa margem De gols Não deixa dúvida Sobre a força ofensiva Que esse time tem Nosso wine É É É É É O É É É Obrigado.